Um carro roubado há quatro meses, lá na capital mineira, ele foi apreendido em Teófilo Otônio, aqui no Vale do Mucuri. A apreensão foi realizada durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal na BR-116. E o Fantônio Peixe está chegando para contar desse caso, eu costumo sempre falar, Fantônio, aí não passa nada errado não. É, Nicol Medes, aí você veja bem, o motorista saiu de Belo Horizonte, e aí você faz um cálculo de Belo Horizonte até Teófilo Otônio com esse veículo. E aí quando ele foi parado para fazer uma fiscalização, fiscalização de rotina normal, o motorista começou a ficar um pouco incomodado. E aí você já viu, aí a Polícia Rodoviária Federal perceber que o motorista fica incomodado com a abordagem de rotina, já muda o tom da fiscalização. E aí não deu outra, veículo roubado há quatro meses em Belo Horizonte. E aí começa a pergunta, o que, o senhor conhece a dona desse carro? Não. E aí vai mais perguntas e perguntas e o cidadão começa a se enrolar, ou seja, ele por fim contou a história de que ele saiu de Belo Horizonte com esse veículo, para receber 500 reais e deveria entregar num determinado ponto aqui em Teófilo Otônio, que ele disse para quem deveria entregar esse carro. A polícia agora vai querer saber justamente isso, quem é essa pessoa, como que essa pessoa comprou esse veículo, e o cidadão foi levado para a delegacia por crime de receptação. O detalhe é que esse cidadão motorista que estava com esse carro roubado, saiu de Belo Horizonte para vir até o Flotone para ganhar 500 reais, ele tem outros registros por crimes violentos. Então tudo isso vai ser apurado na delegacia, mas é a fiscalização. O que você disse, Nicomédias, aqui não passa a coisa. Pensa bem, ele andou 490 quilômetros, faltava um pouco, acho que não faltava nem meia légua para ele poder entregar o carro, receber o dinheiro e aí a polícia o prendeu. É, Antônio, estou me lembrando aqui, certa vez eu fui até o Flotone e aí marquei de encontrar contigo no posto da PRF, não sei se você se lembra disso, aí eu parei o carro do lado de lá, parei o carro, atravessei, fui lá, cheguei, me identifiquei e falei, ô moço, está tudo certo com o meu carro, está tudo certo com a minha documentação, eu só marquei de encontrar um amigo ali, eu posso ficar ali naquele cantinho ali? Aí ele disse, não, claro, que amigo é esse? Eu falei, Fantônia e Peço, trabalha na sucursal da TV Leste aqui, ele falou, ah, Fantônia é gente boa, está sempre aqui, eu falei, mas se o senhor quiser conferir o meu carro lá? Falei, se quiser conferir o carro, está tudo certinho, aí ele falou, não, tranquilo, eu falei, não, porque eu sei que aqui não passa nada não, mas eu usei seu nome lá, viu, Flotone? Mas estava tudo certinho no carro e comigo, viu? É, você tem moral aí, garoto. Transmita o abraço à turma toda aí, os patrulheiros da PRF lá de Teó, Flotone, eles sempre estão na audiência com a gente aqui, né?